E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês a como excluir sua conta do Facebook definitivamente Então se você já gostou da ideia do vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá para o passo a passo Bom pessoal, o primeiro passo aqui, vamos abrir o app do Facebook Selecionei aqui o app do Facebook, pessoal Deixa eu abrir novamente Vamos lá, abrir o app do Facebook, ele vai carregar aqui, pessoal, a tela inicial, vocês podem ver Após carregar a tela inicial, você vai aqui nos três tracinhos, pessoal, canto superior direito da tela Vou selecionar Selecionei os três tracinhos, vai carregar as configurações, vamos descer E selecionar, pessoal, a opção aqui de configurações e privacidade Pode dar um clique, vai abrir essa caixa aqui com quatro opções Você vai selecionar a primeira opção Selecionei, carregou aqui, pessoal Vamos clicar aqui na opção ver mais na central de contas Cliquei, já carregou aqui algumas informações E vamos selecionar aqui, pessoal, aqui embaixo nas configurações da conta A opção de dados pessoais Selecionei dados pessoais Vai aparecer aqui, pessoal, aqui em cima data de nascimento, informações de contato E aqui embaixo, propriedade de controle da conta, que é o que interessa para a gente Então vamos selecionar Após selecionar, você vai dizer o que você quer fazer na sua conta No caso que a gente quer excluir, então desativação ou exclusão E vai selecionar a conta Selecionar a conta do Facebook Marcar aqui a opção de excluir conta permanentemente Cliquei, clica em continuar Agora você vai dizer o motivo que você quer excluir Ah, vamos supor, eu não acho mais o Facebook mais útil Então seleciona a opção, clica em continuar Vai aparecer as mensagens aqui Você clica em continuar novamente Aparecer aqui, ó, pessoal, vocês podem ver Dá a opção do que você quer Mas eu não quero Quero continuar Clique em continuar E aqui, pessoal, vai aparecer Para me digitar a minha senha do Facebook E após você digitar a sua senha aí Vai excluir sua conta do Facebook E bom, pessoal, será a dica que eu tinha para vocês hoje Então se deu certo, aí você comenta aí embaixo Se deu certo, se você conseguiu Aproveita e deixa seu like Me ajuda também Se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui E tchau, tchau